E aí galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês dois sons pra reagir aqui no canal de... Eu acho que é um anime novo, né? Go Go Loser Ranger. Cara, esse daqui eu só sei por conta do Nrap do Shine, tá? Eu nunca... Man, ninguém falou isso pra gente. É novo? É desse ano? Como é que é? Ninguém... Man, mal doido. A gente faz live todo dia. É? E ninguém fala. É, ninguém nunca falou em live. Ninguém fala de nada. Deve ser de outra bolha, né? Deve ser. Não é possível, meu irmão. Então, ó. Vamos trazer aqui a música do Shine. Nem herói, nem vilão. Lutador? Baby. Não sei. Deve ser um dos cinco, eu acho, tá? E aí a do Nrap é Ranger Vermelho. Luzes, sangue e ação. Ranger Vermelho, sangue? Será? Uh! Não, será. Será que vai ser tipo... É um Power Ranger com pegada de The Boys? Será que é isso? Não sei. Bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o like que ajuda muito. Também nos acompanha na Twitch, tem live todo dia 18. E hype aí o vídeo, galera. Ajuda a nós. Parte pro react. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. E se você deseja ser um patrocinador, se você deseja patrocinar o seu som, né? A sua música ou um vídeo seu, qualquer outra coisa, tá? É só entrar aí em contato conosco no Discord. O link tá na descrição. Show demais. Então, galera, vamos começar pela do Shine. Nem herói, nem virão. Eu acho que esse cara aqui, ó, deve ser um... Será que é um Ranger branco, um Ranger azul? Não sei. Pela Thumb, tá? A Thumb tá bacana. Bora nós. Opa. 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 Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Ele é um pilãozinho, um antagonista. Ódio, tenho minhas perdas, isso me trouxe bem longe Comparo com quem ficou, na rotina que nunca mudou Treze anos, quem é que se humilhou? A figância é o mínimo De dentro pra fora é que isso vai me dar Nós somos iguais, também quero lutar Dar meu máximo São outros olhos Volta enquanto eu não tira de mim esse remorso Provas e pros me movem, mas o foco não desviou De novo só canto a cara, eu acho que nada mudou Já sei fazer vou mais poder já que o cenário deixou Só sou forte sem pavor, mostro que eu sou assustado Achar que eu não sei o que é perder Só tenho uma regra e com ela eu faço, tu esquece Que não tem nenhum líder vivo, isso não faz sentido Se não precisa como eu penso, também é meu inimigo Câmeras ligadas, vai ser batalha lendária Tu monstro na sua frente, você não vai fazer nada Começo de um sonho, eu não perco isso por nada Você vai ser o primeiro, só um degrau na minha escada O azul Oh, arrasta Do que isso me mudou Sei que o meu plano começou, você não sabe o que é cheio Qual é o seu herói, vilão, eu sou um monstro Mas se você quer ver maldade, eu te mostro Quem veio de baixo, não quer nada além do topo Agora o que é nascido, quais são as regras do show? Qual é o seu herói, vilão, eu sou um monstro Quero todos os rangers, só meus países prontos Não vão me mudar, eu luto antes de morrer Que é melhor que eu quando se trata de perder Caraca, essa animação é da hora O que dá a entender, pelo menos por essa letra É que ele é pelo menos, no mínimo, um antagonista Eu acho que ele é o protagonista E o protagonista, ele é o antagonista Eu acho Eu acho Caraca Assim Ele disse que eu quero todos os wangers aos meus pés Pois é Mas aí é como se fosse o queira o que eu queira Ele é protagonista Só que ele é o antagonista do ser humano, né Ele quer matar a galera toda Merece Deixa aí, tá Porque é uma, é, né Tem gente que é teen-ele e tem gente que é teen-queira O que deu a entender aqui pela música do Shine Parece que ele Eu acho que ele faz parte de um grupo Que quer ser os futuros rangers Eu acho, tá Tanto é que aí eles tem esse uniforme que é mais diferenciado E aí tem vários, né Não tem só um, tem vários Então eu acho que eles vão por surviving Eu acho E aí eles vão lutando aí Aí depois os mais bem selecionados Vão lá, né Aí tira o, tira o uniforme Aí tem todo o rolê E eu acho que aconteceu alguma coisa na vida desse rapaz aqui Pra ele querer ir E fazer os outros rangers de arrasto Tanto é que aqui na música Ele faz o azul e de game over Agora Não sei o que aconteceu na vida dele Se você sabe Não diga nada Recomende aí nos comentários Beleza E o Shine Mandou demais Gostei Eu gosto Quando o Shine Faz umas músicas assim mais diferenciadas Então Bora nós Agora a visão do Nrap Que é o Ranger Opa Espera amigo Nrap Ranger Vermelho Bora 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá! Será que foi roubada por aquele cara lá na primeira? Esse palco não é seu Louzir Ranger Referência Referência O que é isso? 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 Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? 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 O Azul lá Meu Deus Meu amigo Não sei vocês Mas eu tô com vontade de assistir esse negócio aqui Pareceu muito The Boys A pegada né Exatamente Esse rapaz aqui Ele é o The Boys Desse anime aqui O The Boys não O The Boys é o Omelan O Capitão Pátria Caraca velho Muito Não mano Eu pensei Não sei brincadeira Eu pensei Teve uma parte que na modaleta do InRap Que ele ia ficar assim Não meu Deus O Ranger Azul morreu Eu pensei que ele ia até se consolar Não a gente vai dar um zeta Não É porque ele saiu da minha pose perfeita E agora? Ah meu amigo Pelo amigo Me ajuda Me ajuda Me ajuda a te ajudar Então Ó Um bom de trazer duas músicas Da mesma obra Do mesmo universo É porque a gente consegue Simcar algumas coisas Então O que dá a entender galera Vocês vão nos ajudando aí O que dá a entender é Que tem essa cooperação E tem essa cooperação E aí eu acho que eles são apenas os Rangers Os mais famosos Por conta das armas E aí eu acho que o Prota Que é o da outra lá Da música do Shine Ele quer pegar essas armas Sim Mas pra pegar essas armas Eu acho que eles todo domingo se reúnem Pra fazer esse rolê Pra fazer o teatro É Pra fazer esse rolê E eu acho que os que mais se destacam Ficam lá Né Tiram aquela roupa preta e tudo mais Pra entender mais do rolê E aí acontece essa traição E aí vai todo mundo Enlouquecendo E aí o cara pega Mato azul E aí o outro Quer saber Que foi que Meu amigo Esse aqui É com certeza Muita pegada Do N-Rap Com certeza Meu Deus do céu Mas já deixa aí nos comentários Se você assistiu Go, go, Lose Ranger Go, Shadow Go, go, Lose Ranger Referência Se você é muito novo Você não se desculpa Não é Não Mas vai pegar Porque os Power Rangers Novo Estão pegando Essa música Go, go Pra fazer Pra geração mais nova Porque Meu amigo Essa é uma das melhores Músicas Com certeza Com certeza Deixa aí nos comentários Se você assistiu Se você gostou Se você recomenda Se esse vermelho É o que você mais gosta Eu fiquei Ah, eu paro pra assistir Eu também Ou o outro lá O Prota Que já esqueci O nome da música Do Shine Vai lá Não esqueci o nome Mas já deixa aí Se você gosta De um dos dois Ou dos dois Belezinha Então galera É isso A gente tá ficando pra agora E até a próxima E até a próxima E até a próxima